E é hoje meus amigos, finalmente chegou o dia em que eu vou estar falando de um dos jogos mais controversos da série Ace Combat E não, não é o Advance que eu já cheguei a falar dele aqui anteriormente E caso você esteja querendo aqui pela primeira vez nesse vídeo, eu estou fazendo uma série de análises dos jogos de Ace Combat E o jogo que nós vamos falar hoje é um jogo que chega a dividir as opiniões dos fãs Mas a sua grande maioria acaba sendo algo negativo ou até mesmo sendo considerado um dos piores jogos de Ace Combat já feito Que é o Ace Combat Assault Horizon Mas será mesmo que ela é tão ruim assim? Vamos dar uma olhada nisso mais a fundo Ace Combat Assault Horizon foi originalmente lançado em 2011 para Playstation 3 e Xbox 360 Mas algum tempo depois ele acabou sendo lançado para o PC em uma versão chamada Enhanced Edition A qual traz 98% das coisas vistas no consoles Para explicar melhor ela seria uma versão quase completa do jogo com todas as DLCs e o F4e A qual veio apenas na pré-venda Mas vem a pergunta Quase tudo? Como assim Nelo? Essa versão ela vem sem o caça-tornado por causa da licença do caça e essas coisas Para quem não manja muito e deve estar se perguntando sobre isso Normalmente quando se trata de coisas militares, seja armas, veículos, aviões, qualquer coisa Você não pode simplesmente chegar lá no jogo, botar o nome e botar a arma lá de livre e voltando a espontade Você tem que pagar pelos direitos de uso daquilo ali E aí tem que ter aquele negócio, tem que conversar com quem faz E esse tipo de coisa E aí no caso eles teriam que falar com o pessoal da Panavia E provavelmente o Tornado foi autorizado apenas para o Assault Horizon de console E no PC eles não conseguiram renovar E a Panavia ela tem essa demora e essa muita enrolação com a parte do contrato do Tornado em si Quem lembra da época do Infinity vai se lembrar que ele demorou pra caramba pra aparecer E a outra também é que não vem as pinturas dos caças de Macross Isso se deve também que no caso elas ficaram só da versão japonesa do jogo E elas não podiam ser distribuídas aqui no ocidente Por causa de uma briga de direitos da franquia Macross Por causa da Harmony Gold da Tatsunoko Que na época era proibido vir pra cá Mas agora nesse período aqui de 2022 Praticamente isso daí já foi pra água abaixo E Macross pode sim ser licenciado lá nos Estados Unidos Mas só só aqui A gente não sabe Na versão japonesa eram duas pinturas para o KCF 14D A pintura do Roy Falker e a pintura do Hikaru Praticamente os dois principais do anime E agora que vem o grande plot twist desse vídeo Normalmente eu sempre falo separadamente sobre os tópicos de gameplay e desenvolvimento Pois é, nesse vídeo vai ser diferente É muito difícil falar da gameplay sem falar do desenvolvimento Além também de falar muito da época também Pra vocês entenderem porque eu falo que esse jogo é muito controverso Então vamos dar uma olhada Quando o jogo ele foi anunciado pela primeira vez Ele foi anunciado como um renascimento da série C-Combat Trazendo um novo sistema chamado de Dogfight Mode Mas ele iria vir originalmente com um é Quick Time Events Aqueles, pra quem não mancha dos Quick Time Events Normalmente são aqueles comandos que vão aparecendo na tela E você tem que ficar apertando Pra você, se você acertar o botão Uma coisa iria acontecer na tela Por exemplo, o personagem vai dar um ataque Ou vai acontecer alguma outra coisa Isso acabou sendo muito popular Inclusive nos God of War de Playstation 2 Mas aqui no caso era assim O Quick Time Events Pra você conseguir desviar do inimigo Isso acabou dividindo muito Logo de cara o pessoal Quando souberam desse Dogfight Mode Alguns ficaram curiosos E outros já destestaram Eu lembro que fiquei meio termo com tudo isso Na época se achava que o Assault Horizon seria o sétimo jogo da série Algo que muitas pessoas esperavam que fosse acontecer A ideia de renascer esse combat Foi uma ideia de destruir pra criar Que inclusive é explicado em um trailer A qual Kono diz que eles destruíram esse combat Pra fazer Assault Horizon Algo que já sabemos que não deu certo E cara, se vamos pegar nessa época Muitas produtoras japonesas estavam fazendo isso Simplesmente pra tentar atrair um outro público Um público mais ocidental Podemos por exemplo pegar o reboot de Devil May Cry A qual abandonou muito do que os fãs gostavam Só pra tentar atrair um público que não se interessava pelos jogos A Nanko também fez isso Até com Ridge Racer Trazendo Ridge Racer Unbounded E assim praticamente matando a série Com a péssima divulgação E com o caçudufo desse jogo E também por causa dessa mudança brusca O jogo gratuito que é o Ridge Racer Driftopia Que ele teve muito problema de microtransação Muitos jogadores reclamando E também outros jogos que mal tiveram divulgações direito Além deles terem mostrado o DFN Eles mostraram que teremos missões de helicóptero e artilharia Fugindo totalmente do que os fãs mais antigos gostavam E mais ou menos o que definia a série esse combate Alguns trailers depois O sistema de DFN mudou para o que nós conhecemos agora A qual você aperta dois botões no controle E você irá começar um combate a curta distância contra o inimigo A qual você vai despejando tudo o que você tem contra ele Aí vem a pergunta pra quem nunca jogou e tá vendo esse vídeo Mas Nelo, por que o povo reclama tu tanto? O que você acha disso? Cara, ele no papel é uma ideia que funciona assim Mas na prática não é Não, e ele também tem muitos defeitos Como por exemplo O inimigo pode te tacar no chão se quiser Ou até mesmo outro jogador se você estiver jogando multiplayer E assim você vai ficar tomando dano Ou até mesmo morrer sem querer E se o inimigo for um TGT lead Que é um novo tipo de inimigo Você só pode enfrentar com esse sistema Em uma sessão totalmente scriptada Onde o caça inimigo fica invencível por um bom tempo Até você explodir ele Que é quando praticamente o jogo vai te liberar Normalmente o seu negócio vai demorar um minuto, cinco minutos Vai depender muito do que estiver acontecendo Da situação e entre outros Mas normalmente é sempre muito específico O inimigo também pode usar o DFM contra você Mas você pode contra-atacar ele Deixando duas setinhas alinhadas Se apertando o botão que você normalmente iria Para começar a usar o DFM Fazendo uma manobra automaticamente Caindo atrás do inimigo Ah, e o inimigo pode também fazer isso com você Mas de novo, apertando lá os dois botões Quando você ver mais ou menos uma setinha vermelha Muito pequena apontando para baixo O jogo vai ficar em câmera lenta e você pode meter bala nele Para impedir o contra-ataque Além disso, a versão original do DFM Que acabou saindo em um vídeo anos depois Seria ainda mais diferente do que a do primeiro trailer E atual No caso, você podia escolher a manobra Para contra-atacar o DFM no inimigo Além que nós vimos um F-22 Enfrentando o Esquadrão Strigon Provavelmente em Grace Maria Eu vou deixar só umas fotos aqui Porque o cara que acabou upando Normalmente costuma derrubar quem reupa esse tipo de vídeo Além do DFM Foi adicionada outra mecânica para as batalhas Arterra A chamada de ASM Ou Airstrike Mode O modo de artaque é ar solo Onde nós vamos por uma trilha pré-determinada Atacando a galera no chão Aí tudo que você usa acaba ficando mais forte Como a sua metralhadora Os mísseis se carregam mais rápido Mas você no modo offline pode fazer apenas uma passada E alguns ataques do ASM são obrigatórios Já no online você pode usar o ASM quantas vezes você quiser Mas desde que ele esteja disponível No primeiro trailer também foi mostrada a gameplay com helicópteros E também com artilharias Com helicópteros é bem simples de se falar Já que você pode subir, descer, ficar parado no mesmo ponto Além de poder focar nos inimigos para atirar com a metralhadora E atirar foguetes Eles possuem normalmente duas armas especiais O 4 AGM Ou também o 2 mísseis RR Os helicópteros não possuem DFM Mas tem um UB que você aperta um botão E ele dá evasiva no míssel Já a partir da artilheira É praticamente um jogo de tiro em terceira pessoa Minim onde você quer e atira E até dizer chega O mesmo é para o controle de artilharia do Spook Mas lá a diferença é que você tem 3 tipos de tiro diferentes E cada um deve ter um tempo excessivo para recarregar E também um dano diferente Trailer vai, trailer vem Vou mostrando essas coisas Além da história do jogo E uma coisa que me chamou a atenção E eu queria ainda ver nos jogos recentes É sim, esse jogo trouxe a customização de pinturas É possível customizar a pintura no jogo Não é uma coisa tão profunda e complexa Como a gente vê em jogos de corrida Onde você pode botar seu decalque Pintar, colocar outras formas Essas coisas Sendo algo mais trocando as cores do caça E das fumaças dos mísseis Como vocês podem ver por aí Nesse período Uma demo do jogo foi lançada para os consoles A qual trazia duas missões A Nightmare E a primeira missão de helicóptero Elas praticamente não mudaram nada Da versão demo para a versão final E nesse período nós tivemos mais Alguns novos anúncios de jogos para a franquia Como o jogo para arcades O Mad Storm O jogo para celulares Ace Combat Northern Wings E o remake de Ace Combat 2 Para Nintendo 3DS Chamada aqui no ocidente De Assault Horizon Legacy E no Japão de Cross Rumble Então, finalmente Ace Combat Assault Horizon foi lançado Mas sendo exclusivo apenas de console Lá ficamos sabendo de a mais algumas coisas Como por exemplo O caça agora não tinha mais a porcentagem de dano Mas sim funcionava igual a um FPS Onde cada vez que você tomava dano O indicador na tela ia aparecendo Falando qual nível de dano Que você estava recebendo Mas o caça regenerava todo o dano Que você tomava Caso você não apanhasse mais Exceto na dificuldade Ass Onde isso era removido Além que infelizmente O jogo não se tem tantos desbloqueáveis Mais no modo offline Sendo apenas os caças Pacfa E o helicóptero Hyde Algo que pra mim remove muito O fator replay do jogo Tipo Eu normalmente vejo assim Tudo bem até discordar de mim Mas Pra que eu vou querer Reserar o jogo Se o modo campanha não tem rank Só fica no modo de missão livre Praticamente o jogo Ditando já tudo de mão beijada E todos os desbloqueáveis Como pinturas Praticamente ficam no online Mas nela O jogo tem as habilidades E outras cores de mísseis Tá sim Sim é verdade O jogo ele trouxe de volta O sistema de peças Mas dessa vez Em vez de ser individual Para cada caça Ele pega em todos Os caças em si Ainda mantendo os efeitos Diferentes Como aumentar o dano De DFM Entre outros Jasmin trouxe alternativas Ué vai jogar online Que é dividido em modos Bem interessantes Em geral Como o Capital Conquest Onde nós temos que defender A nossa base de ataques inimigos Enquanto tentamos destruir A base do oponente Os modos de Battle Royale Onde dominar o campo E claro O modo onde nós jogamos Algumas missões da história E copy Além de termos Um ranking global Mas as missões de copy São algumas missões Do modo campanha Só que um pouquinho diferentes Ah inclusive Você pode usar bombardeiros Quando sua base tiver Com pouca vida Lá no modo de Capital Conquest E caso você abata Oito ovos inimigos E já tenha Opaq FA Você irá pegar Uma arma bônus Para ele Que é muito boa Por sinal Ah é E tem outra também Falando desses dois Eles só podem ser usados Só no modo de É isso mesmo Você pode jogar ele Só no modo missão livre Inclusive lá Onde podemos pegar Os ranks de missão Na versão americana Começamos com o rank D E vai até o rank A Já na japonesa Parece que é de rank C Até S Inclusive Os caças de DLC Sim DLC Podem apenas ser usados Nesse modo De missão livre E o pior desse modo É que A missão Shockwave Que é a primeira Onde controlamos o artilheiro Não está disponível Sim Ela não está E também Não podemos ver As cutscenes Também Que se passam Durante as missões E os requisitos Para se pegar O rank A máximo Nas missões São um saco Já que depende Aparentemente Muito de quanto tempo Você está no DFM Blá 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 Outra coisa Que acaba me desanimando No fator replay Do jogo É que Sim Todas essas aeronaves Já vem desbloqueadas Mas Nelo Esse Combat 3 Fazia a mesma coisa Não Ele não fazia Se você jogou Esse Combat 3 Você vai se lembrar Muito bem Que os caças Eram divididos Pelas organizações Eles te davam Já algumas aeronaves Mas conforme Você avançando Eles iam te dando Mais aeronaves Aí quando você Tirava tudo Você podia jogar Com todas as aeronaves Que você conseguiu Jogar durante a campanha Mas os tipos Que você pode usar Como caça Multifunção E ataque Ar solo Que é outra coisa Pior Também são travados Por missão Normalmente Em quase todas Você consegue usar Caças de ar ar Ou ar solo Mas algumas São simplesmente travadas Por caças de multifunção Ou ar solo Ou até mesmo Praticamente Você vai ter uma missão Só que você pode usar Só nos caças Attackers Ou seja Você que é aquele cara Que adora zerar o jogo Só querendo usar O A10 E o sub-25 E fica falando Que é o melhor jogador De todos E essas coisas É Pois é Você se lascou Pois só tem uma missão Que eles dois São jogáveis Além que os caças De ar solo Não podem usar O modo DFM Somente o ASM E você também Não consegue Chegar E conterar O DFM Caso alguém Chegue atrás de você Alguns armamentos Também foram mudados Normalmente Aqueles armamentos São lançados Como saraivadas Tipo 4AM Ou 6AM Não são mais contados Por tiro de unidade Igual são em todos os jogos Mas sim Por quantas saraivadas Você pode dar Isso se estende Como falei Para todos os tipos Pode ser um 4AGM Um ADMM E etc Agora aqui aparece Um contador Na tela Mostrando quantos Mísseis Vão em direção Ao alvo Em vez de esperar E apertar bolinha Para atacar Ou ficar apertando O botão Igual o doido Para lançar O tiro rapidamente Igual é feito Nos outros jogos Bem Agora voltando Lá para o contexto Da época Assault Horizon Foi um jogo Que foi bem Indivisivo Mas teve uma porrada De coisas Tanto da Namco Quanto por fãs Que inclusive O jogo Acabou dando Uma influenciada Em algumas coisas Que nós vimos No futuro Da série No caso No 7 Como o uso De flares Ou das manobras De pós-stall Que a gente via No Assault Horizon Como Quick Time Event Além que também Que a Project Chases Lançou vários jogos Menores Para promover O Assault Horizon Como o Trigger Finger Para iPhone Onde você ficava Com um PNG De um caça E você e seu amigo Ficam brincando De combate aéreo Usando seus celulares Tipo aquilo Que algumas pessoas Ficam fazendo Com a mão Para imitar um combate Ou até mesmo Ficar pegando Miniatura De umas aeronaves E ficar brincando E esse hangar Também era um modo Que você podia Ficar tirando fotos Com seus celulares Usando os caças Do próprio jogo Em cenários reais Além de algo Que é muito pouco falado E acho que até injustiçado E muito ignorado Dentro do universo Do jogo E a Assault Horizon Nós tivemos Nós tivemos alguns jogos Surfando nessa onda Do DFM Como por exemplo O Top Gun Heartlock Com um DFM Meio bizarrinho E um jogo Feito por fãs Na engine Raiders Sphere Chamado de Assault Sphere Trial Entre os fãs Algumas pessoas Gostaram do jogo Dizendo que era excelente Entre outros tipos De coisa Já outros Que acabaram odiando Totalmente o DFM E o jogo No geral Por causa Dessas mudanças radicais Inclusive Até tiveram reviews De pessoas Que nunca jogaram Outros jogos Na franquia Ou jogaram simuladores Falando coisa do tipo Ai É chato Só ficar atirando Mísseis de longe E você nem pode Usar as metralhadoras Ou ver os caças Coisa que prova muito Que o gênero É nichado Desde aquela época Mas nela Esse Cubado 7 Tá fazendo uma faminha Lá fora Cara Lá fora o pessoal Tá mais importante Com 5 Com 0 E com 7 Ignoro muito Dos outros jogos Da série E portanto Aqui também Até hoje Isso acaba acontecendo Jogos de combate sérios Ou de aviões São um nicho Dentro do nicho Só se vê Alguma pessoa Aqui no youtube Brasileiro Que se diz Especialista Em jogos Falou alguma coisa De esse combat E mostrou Que saber jogar um pouco Ou até mesmo Falar alguma coisa Da franquia Sem ser aqueles Bons e velhos Não foi lançado Nenhum Esse combat Depois dos 6 E o 7 Ficamos em 12 E anos De espera Para um jogo Novo Não Apenas ficaram Com os códigos Review ou mencionaram Um jogo Levemente Ai mas Só só Tioris Não foi feito Para popularizar A franquia Cara Jogo de avião É algo que Infelizmente Dizendo Não é algo Que vai atrair Um grande público Só ver Muitas dessas Tentativas De americanização Que deram Por exemplo O reboot De Devil May Cry Por mais Que muita gente Por aí gosta Na época Fez os fãs Das antigas Zotearem Muito Esse reboot Se você Lembrar Da época Você vai Saber Muito Bem Do que Eu tô Falando Castlevania Lords of Shadow Por mais Seja um jogo Que eu também Joguei um pouco E eu gostei Também Imputeceu Muita gente Mesmo Já tendo Outros jogos De Castlevania Seca em Slash O jogo Que também Muita gente Odiou Na época Mas agora Virou Uma fonte De meme Que é Metal Gear Rising Foi outro Ai Mas qual Problema De mudar Gameplay Você não Gosta De mudanças Nelo Cara O problema De Assault Horizon É que Esse Combat Diferente Desses outros Jogos Que eu falei Sempre foi Pensado Em ser Uma versão Simplificada Muito Simplificada De um Simulador De voo Sim Eu sei Que é Muito Quente E tal Vai ter Gente Que nem Me trucidar Por falar Que esse Combat É um Simulador De voo Além Também De um Gênero Muito Nichado Fazer Esse Tipo De mudança Drástica Assim Só vai Mais Afastar O Pessoal Do que Atrair Então Pessoalmente Já vou Até E jogou Um Trejo De uma Conclusão Aqui Se Esse Jogo Não Se Chamasse Esse Combat Assault Horizon Se Chama Só Assault Horizon Muito Dessa Visão Que Temos Hoje Até Hoje Não Ia Acabar Rolando Mas Enfim Também Até Complementando Sobre Esse Negócio Dos Youtubers Eu Também Não Jogo Muita Culpa Nesse Pessoal Já Que As 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 Recebem O Jogo E Não Sabe Do Que Estão Falando Pesquisando E Não Pesquisando Outras Coisas Já Chegou Acontecer Comigo Mas É Aquele Negócio É Melhor Estão Pesquisando Do Que Acabar Falando E Afirmando Coisa E Pelo Menos Não Ser Um Cabeçador E Continuar Dizendo Esse Tipo De Coisas Mas Voltando Antes De Continuar Falando As Coisas Que Eu Considero Mais Olá Gente Aqui É o Garuda Da Ace Combat Brasil Vou Estar Contando Para Vocês Um Pouco Da Minha Experiência Sobre O Assault Horizon Começando Pelo Anúncio Quando Teve O Anúncio Do Jogo Poxa Eu Achei Incrível Porque Quantos Anos A Gente Não Tinha Um Jogo De Ace Combat E Não Só Eu Como Teve Muita Gente Incluindo Sites Falando Que Era Ace Combat 7 Que O Assault Horizon É Ace Combat 7 Mas Com o Tempo O Produtor Já Citou Que Não Seria Ace Combat 7 Que Seria Algo Totalmente Novo E Que Seria Talvez De Interesse E Eu Até Que Ripei Pelo Jogo Acho Interessante Teria Esse Modo DFM Parece Até Ser Algo Bacana Você Seguindo Caça Tendo Aquelas Destruições E Tudo Né Apesar Que Depois Que Veio O Jogo Não Estou Falando Que Eu Não Gostei Do Jogo Muito Pelo Contrário Adorei O Jogo Mas É Aquela Questão Que Fique Ali Que Fique Ali Depois Do Lançamento Do Jogo Comprei Basicamente No Dia Do Lançamento E Tive Minha Pró Experiência Eu Gostei Do Jogo Como Falei No Final Do Alto Áudio Mas É Algo Que Fique Ali Naquele Universo Que Fique Ali Naquele Jogo O Modo BFM A História Em si Do Jogo Eu Gostei Dos Personários O Bicho Pé Um Personagem Legal Afinal Foi O Primeiro Piloto Da Franquia Que Tem Um Diálogo Basicamente O Jogo Inteiro Basicamente Tem Um Diálogo Nas Missões E Tudo Lógico Que Para quem Lembra Vamos Que Falou Mas Só Na Questão Dos Pousos E Tudo Foi Scarface One Mas Teve Essa Questão A Gente Poder Jugar Com Bombardeios Com Helicópteros A Questão Dos Bombardeios Foi Algo Inovador Muito Bacana Eu Eu Achei Muito Legal Aquilo Mas Eu Achei Muito Mais Legal Jugar Com Bombardeio No Excombat Infinity Ali Sim Você Se Sentia Julgando Excombat Do jeito Que Ele É Não Aquela Coisa Limitada Como DFM Obrigatório Onde Você Tinha Que Seguir Os Alvos E Poxa Ou Você Batia O Alvo Daquele Jeito Ou Não Tinha Outro Jeito Para quem Lembra Principalmente Do Duelo Final Contra Markov Sabe Muito Bem Que É Um Jogo Muito Bacana Para Quem Gosta Mas Não É O próprio Produtor Falou Não É Um Ace Combat Não É Ace Combat Ali Não Tem Aquela Essência Chamada Ace Combat Tanto Que Se Houver Uma Continuação Eles Planejam Não Deixar O nome Mais Ace Combat Vamos Escolher Um Outro Nome Porque O Associa Horizon Tem Uma Linha Do Tempo Tem Uma Linha De História Eles Tem Uma História Canônica Naquela Linha De Tempo Deles Não Canônica Na História De Strange Real Ou Da Franquia Óbvio Mas Eu Pessoalmente Curti Bastante O Jogo E Realmente É Algo Bacana Para Quem Gosta De Eventos Na Vida Real E Tudo Vai Curtir Ou Talvez Nem Conta Um Modo Da FM Mas Não Tem Como Então A minha Experiência Com Assault Horizon Não Foi Muito Legal Porque Sinceramente Eu Só joguei O demo Dele E E Justamente Eu Não Comprei Ele Por Causa Que Eu Achei O demo Tão Ruim Que Não Me Deu Vontade De Jogar A Câmara Tremia Mais Que Tudo Parecia Um Pincher Com Raiva Você Atirava Nos Caça Inimigo Tracava 30 mil Mísseos Neles O Caça Inimigo Não Explodia Você Não Controlava O Avião O Avião Voava Sozinho Ele Fazendo A Própria Acabei Nem Comprando O Jogo Fala Galera Quem Fala Aqui É o Vinidrum E Assim Falando Da minha Experiência Com Assault Horizon Eu Vou Ser Bem Serio Porque Eu Fiquei Muito Hypado Com Os trailers Na Épo Que Eu Lembro Ele Era Muito Focado Na Ação Frenético Na Adrenalina E Eu Fiquei Muito Chateado Quando Eu Ou Vi Aquela Questão Do Dog Fight Mode Fixo Aquele Modo Dog Fight Fixo Que Era Obrigatório Aquilo Ali Me Deixou Muito Chateado Muito Frustrado Eu Que Já sou Fã De Longa Data E Ver Aquele Ser Obrigatório Essa Questão Do Dog Fight Não Dando Aquele Sensação De Liberdade Pra Mim Foi Bem Frustrante Eu Lembro Que Eu Gostei Muito Da Três Sonora Gostei Muito Da Modelagem Das Aeronaves Achei Bem Fiel E Tal Mas O Ponto Principal Que Eu Acho Que A maioria Concorda É A Questão Do Dog Fight Fixo Nessa Dog Fight Mode Isso Aí Acho Que A maioria Pessoal Também Concorda Que Pecou No Mais É Um Jogo Ok Né É Esse Combat Mas É Um Jogo Ok Tinha Tudo Pra Ser Um Jogo Marcante Mas Foi Um Jogo Ok Após Um Tempo Assault Horizon Começou a Receber Algo Que Infelizmente É Bem Negativo Pro Pessoal Até Hoje Sim Ondas E Mais Ondas De DLCs Sejam Mapas Skins Caças Entre Outros Vindo Com Uma Quantidade Bem Grandinha Até Ou Somente Sendo Vendidas Em Pack Ah E Eu Quase Me Esquecendo De Falar Também A South Horizon Também No Lançamento Recebeu Uma Edição De Colecionador A Confia Com Livrinho Autografado Pelo Pessoal Da Project Aces Um Disco Com As Músicas Do Jogo Inclusive Tinha Uma Outra Versão Que Você Ganhava Até Um Helicóptero De Controle Remoto E Voltando Um Pouco Até No Tempo Antes Do Jogo Lançar A Project Chasers Fez Um Concursinho Até Bem Interessante Eles Disponibilizaram Uma Imagem Sem Pintura De Um 360 Do Kass F15C A Como Você Podia Fazer A Sua Pintura Chamada De Death Rider Saiba Que Ela Foi A Primeira Vez Ao Qual Uma Pintura De Um Fã Apareceu Dentro De Um Jogo Da Série Anos Depois Kono Comenta Mais Sobre O Jogo Ele Diz Que Acabou Ficando Chateado Com A Recepção Mista De Assault Orison Justamente Por Causa Aquela Ideia De Destruir Para Criar Aparentemente Pelo Que Ou Remover O Modo DFM Por Costas Críticas Negativas Mas Por Cost Do Script Do Jogo E Pelo Custo Isso Iria Dar Um Grande Trabalho E A Versão De PC Foi Um Pedido De Outra Divisão Da Nanko Focada No Marketing Onde Notaram Que A Maioria Dos Jogadores Fora Do Japão Não Jogavam Jogos Nos Consoles Mas Sim No PC Então Graças A Isso A Versão Do PC Acabou Saindo Inclusive Em Uma Entrevista Também Para Dual Shockers Eles Perguntaram Para Codo Se Ele Aprendeu Algo Com O Desenvolvimento De Assault Horizon Para Aplicar No Set E Ele Diz Que Quando Se Faz Um Jogo Numerado Algumas Coisas Não Devem Ser Mudadas Como Introducer Uma Nova Gameplay E Que Ele Pensa Que Para Isso Não Precisa Mais Usar O Nome De Ace Combat Em Uma Outra Entrevista Para Metrô Ele Diz Algo Que Indo Mais Além Falou Do De Que Depois De Um Tempo Era Um Jogo Que Eles Não Deviam Ter Chamado Como Ace Combat E Que A ZC Ficar Querendo Fazer Muitas Mudanças Em Algo Pode Acabar Sendo Uma Falha E Graças A Isso Os Fãs Eles Sentiram Que Deveriam Ter Voltado Para Os Jogos Numerados Inclusive Algo Que Acabou Espalhando Entre Os Fãs Da Série Que Odiaram DFM Há De Um Novo Jogo Voltar Com Esse Modo Inclusive Se Quiserem Vou Estar Deixando Na Descrição Todas Essas Entrevistas Que Estão Pegando Elas Falam De Coisas Bem Interessantes Até E Aí No Final No Ano Desenvolvido Das Lojas E Para Quem Quisesse Ainda Poder Jogar Modo Online Tinha Que Ter Os Packs De Compatibilidade Para Poder Acessar Os Tais Modos Se A Pessoa Pegasse O Jogo Logo Que Ele Foi Removido Não Teria Mais Acesso Ao Modo Online Já No Fim Do Ano De E Vale Isso De Lição Por Mais Que Estejamos Na Era Digital Quem Publica Tais Jogos Ou Até Séries Filmes Entre Outros Podem Tirar Facilmente Eles Se Você Nunca Mais Poder Ter Eles De Forma Legalizada E Com Certeza Isso Vai Acontecer Com 7 Não Agora Mas Lá Para O Futuro Com Certeza E Antes Que Eu Me Esqueça De Falar Aqui Já Que É Bem 50 50 Algumas Músicas Simplesmente Ou Você Nem Vai Se Lembrar Direito Como A Da Missão Inferno Já Outras São Muito Boas E Ainda Tiveram Outros Retornos Nos Jogos Como Shell Defend Naval Warfare Entre Outras Agora Vamos Dar Uma Olhada Na História E Eu Volto Para Falar Mais Das Opiniões Minhas Na Conclusão De Toda Essa Baderna Lembrando Jogo No Céus De Miami Então Logo De Cara Opa Peraí Que Russos Não É Mais Protagonista Mudo Agora Nós Temos Um Personage Peraí DFM Então Logo Que Apertamos Esses Dois Botões Nós Percebemos Que É Então Lembra Aquele Esse Combat Que Você Conhecia Que Trazer Uma Versão Muito Mais Facilitada De Combates Aéreos Que Acontecem No Mundo Real Então Esquece Isso Pois Agora Nós Temos Esse Tal Do DFM E Mal Começa Já Percebemos Que O Jogo Se Trata De Novo De Estados Unidos Versus Rússia Abatemos O Primeiro Su 35 E Sério Esse Combat Com Tutoriais Não Me Leve A Mal Com Esse Comentário Se Você For Uma Pessoa Mais Nova Mas Cara Todos Os Jogos Che Combat Praticamente Não Tinham Tutoriais Normalmente Ou Tinha Uma Sessão Que Te Ensinava Tudo Como Era No 5 Ou Você Aprendia Na Marra E O Tutorial Desse Jogo É Tão Estranho Pois Parece Algo Que Se Disitou Muito Da Gameplay Tipo Vamos Pegar O Ace Combat 7 Por Mas Voltando Assault Horizon Vocês Vão Perceber Que Não Um Jogo Que Não Acontece Tanta Coisa E Já Percebemos Que Nessa Missão Os Inimigos Diferente Dos Outros Jogos Eles Vão Vindo Em Ondas Tipo Normalmente Vem 4 Um Diálogo Vem Mais 4 Diálogo Mais 4 Diálogo Mentira Os Outros É Tipo Tem Uma Quantidade X Diálogo Você Detona Todo Mundo E Tem Uma Atualização Que Vai Mais Uma Galera Para Você Abater Essa Missão Nós Temos Que Defender Miami De Um Ataque Russo A Missão Termina Com A Gente Sendo Abatido Por Um Su 35 Com Uma Pintura De Boca Tubarão Nós Rejetamos E Helicóptero Atacando Forças Rebeldes E Uma Sessão De Tiro Em Terceira Pessoa Destruímos Uma Galera Que Até Do Nada Uma Explosão Acontece E Nos Arremessa Para Longe Logo Em seguida Voltamos Para Base Um Momento Que Eu Acho Até Bem Interessante Onde Vemos Aquele Artilheiro Todo Detonado E Com E Comentam Sobre Aquela Explosão Que Vimos Anteriormente E Os Rebeldes Misteriosos Então Na Base Vemos Alguns Pilotos Russos Discutindo Com General Entre Eles Helic Eles Estão Sendo Abatidos Sobre As Condutas De Pilotos Russos E Daltan Pessoal Então Vão Para A Sala De Briefing E Escolhemos Um Caça E De Novo Outra Mudança Enorme Cadê O Briefing Logo De Cara Nós Somos Já Jogados Na Pista Onde Nossa Aeronave Está Sendo Taxiada E Um Cargueiro Cai na Base E Um Ataque Rebelde Começa Acho Engraçado Que Os Caras Que Nós Vamos Enfrentar Começam Atacando A Gente Com Mig 21 Tá Eu Sei Que É A Missão Inicial E É Para Equilibrar As Caças Que Já Temos Contra Os Caças Inimigos Mas Mesmo Assim Eu Acho Engraçado Passamos Por Mais Um Tutorial Porque Sim E Decolamos Abatemos Uma Galera Que Simplesmente Está Ainda Atacar Uma Petrolífera No Meio Do Deserto Batalha Vai Batalha Vem E Acaba Sendo Abatido Então A Equipe De Resgate É Mandada E Agora Nós Temos Outra Novidade Do Jogo Que É Sim Nós Jogamos Com Helicópteros E É Nesse Momento Que Você Percebe Que Eu Precisava Ter O Nome De Esse Combat Mas Eu Vou Admitir Que Eu Acho O Controle Do Helicóptero Bem Simples De Se Pelotar Apesar Que Eu Não Joguei Tanto Jogo Que Se Usa Helicópteros Passamos Por Mais Um Tutorial Com Desculpa De Ah Eu Quero Fazer Uma Checagem Vão Indo Na Frente Tipo Tá Tudo Bem Só Que Temos Outro Piloto De Helicóptero Shooter One Já Que Nesse Jogo Nós Percebemos Que Temos Vários Pilotos Que Vão Alternando No Caso Até Agora Vemos Bishop Como Piloto Dos Caças E Shooter One Com Piloto De Helicópteros Nós Então Passamos Por Uma Sessão Destruímos Várias Forças Rebeldes E Resgatamos Illich Mas Vendo Alguns Reikos Em Fuga Nós Destruímos Ele E Outra Daquelas Explosões Acontecem Aparentemente Se tratando De Uma Nova Arma Experimental Voltamos Na base De novo Vemos Um Papo Sobre Sebeldes Dessa vez Eles Começam A notar Que No Meio Deles Tem Russos E Tipo Cara Eu Acho Engraça Que A gente Já Fica Sabendo Que São Russos Logo De Cara Por Causa Primeira Missão Claro Nex Se Estavam Indo Para O Sul Logo Estavam Ruínas Que Ficaram Com Patrimônio Histórico Da Humanidade Eles Começam Suspeitar Que Tem Uma Galera Lá Eles Planejam Atacar Só Que Para Evitar De Dar Algum Problema Gans Diz Que Porque A Gente Não Explode Tudo Só Que Isso Acaba Dando Muito Ruim E Poder Escalar Numa Briga Muito Maior Então Acabamos Sugerindo E como diria um certo cara que comenta toda hora uma certa frase em alguns dos meus vídeos A Tal da chuva de velame Que é o lançamento de vários paraquedistas E aí você provavelmente deve ser ainda um jogador esperançoso e deve estar pensando que isso tudo é um pesadelo Mas Então Vemos que estamos no controle de novo da guarda na artilharia do AC-130 Explodimos os russos inimigos com o auxílio de Shooter One Ah E dessa vez quem está pilotando a aeronave é aquela garota loira que nós vimos em algumas cutscenes anteriormente Destruímos a galera com a ajuda dos helicópteros mas encontramos aeronaves inimigas decolando Destruímos eles pois eles estavam indo em direção até o esquadrão Warwolf Mas Mais algum tempo depois Nomad C162 desce Bravo 8 para ser rescatado usando Fulton Já que eles estavam praticamente sem combustível Para quem não se lembra Fulton são aqueles balões de recuperação de pessoas em terra Resgatamos ele e a missão acaba Então Voltamos ao ponto de vista de Bishop Onde estamos voltando para a base após a batalha das ruínas Mas do nada a esquadrão Big Bear Composto inteiramente de russos Decola sem um aviso prévio Alvos são detectados em Carruth Nós abatemos de novo alguns Mig-21 Mas do nada a esquadrão Big Bear começa a atacar nossos aliados Sendo revelados que eles são na verdade traidores Após abatemos alguns alvos Um SU-35 aparece Sendo exatamente o mesmo do sonho de Bishop Pô Bishop se tu conseguiu soar com isso aí Passa para mim os números da Mega Sena né A Cula vai em direção a Guts Bishop entra em combate com ele Mas por causa do script do jogo Você acaba recebendo um míssel E a sua aeronave é danificada Ironicamente agora o modo lagartixa do seu caça não funciona né Big Bear diz que nós não somos um bom piloto ainda Nós aterrissamos só que nosso caça acaba se espatifando Então ouvimos a declaração do grupo inimigo Que se chama Blatnoy A qual utiliza sua nova arma espiritual para destruir Carruth Logo em seguida estamos em um porta-aviões E em... peraí Finalmente uma cena de briefing Lá é explicado que a Blatnoy é uma organização criminosa russa E que eles estavam trabalhando com rebeldes na África Parcialmente para poder desenvolver a nova arma A Trinity Agora eles estão ameaçando em destruir Dubai da mesma maneira Provavelmente eles irão atacar outras cidades vulneráveis do mesmo jeito O governo russo tinha prometido os parar É dito ainda que até mesmo lá na África Eles conseguiram corromper várias outras unidades russas condecoradas Além de estarem recrutando mercenários internacionais Agora nossa missão é irmos até Dubai E com o suporte da OTAN paramos o ataque na cidade E a outra parte é encontrar onde estão sendo levadas essas armas e destruí-las E existe uma suspeita que elas estão sendo carregadas em navios cargueiros Então nós chegamos em Dubai Por mais que a missão seja longa Não se acontece muita coisa nela Nós destruímos alguns caças que estão atacando a cidade Logo em seguida destruímos alguns bombardeiros TU-95 Então chegamos no final da missão Onde um bombardeiro inimigo vem em direção à cidade Usando um sinal de aeronave civil Nós os abatemos e vemos que nenhum deles estão carregando a tal das Trinites Então voltamos na missão onde nós controlamos o artilheiro Chegamos em um navio onde nós o abordamos Que inclusive tem uma coisa interessante Que o dono do canal Beowulf trouxe aqui a pedido meu Que é para comentar sobre uma das técnicas usadas na descida de um dos soldados do helicóptero Chamada de Fast Rope Fala aí cara É no começo quando eles descem no helicóptero por aquela corda Isso aí é uma técnica militar chamada de Fast Rope Que consiste nos militares descerem por uma corda do helicóptero Para fazer a infiltração direta É isso aí Nessa técnica a arma vai na costa do militar Para nada atrapalhar na descida da corda E ela é feita com uma luva específica Também Que é uma luva que dá um pouco mais de fricção na mão Para o militar conseguir descer sem muitos problemas Junto a isso o pé vai colado na corda também Tipo para descer na corda mesmo Sem ele cair muito rápido no chão E é basicamente isso aí Valeu E muito obrigado pelo comentário aí cara Inclusive dê uma visitada no canal deles Se vocês querem ver mais coisas Inclusive de Ghost Frontline Ou até mesmo alguns outros jogos de Gatch Ou coisas similares Mas agora voltando A gente acaba então sendo atacado por forças rebeldes Passamos de navio em navio Em uma sessão bem frenética de tiroteio Com tiros e explosões pra tudo que é lado No final da missão nós enfrentamos dois helicópteros Rind Então nós terminamos a vistoria E aí descobrimos que não havia nenhuma arma Trinity lá Logo em seguida vemos um dos mísseis atingindo uma cidade E uma notícia de um jornal russo Voltamos ao porta-aviões Onde confirmam que o ataque Foi que Dubai na verdade era uma cortina de fumaça Para um ataque na Rússia aparentemente E agora Blatnois se chama NRF Ou New Russian Federation Traduzido seria algo como Nova Federação Russa A qual orquestrou um golpe de estado na própria Rússia E vários esquadrões acabaram se juntando ao golpe O grupo é liderado pelo Big Bear One E seu piloto-asse é revelado ser Andrei Markov O antigo herói da Rússia Ele acaba se destacando pois utiliza uma boca de tubarão em seu caça Dando a ele o apelido de Akula Agora a força-tarefa 78 Que seria o nosso esquadrão junto da OTAN Irão atacar as bases da NRF Para impedir que mais pessoas se juntam E isso acaba detonando aquele argumento meu Lá do início do vídeo da história Que se acaba se desfazendo Mas vemos que a briga acaba sendo mais da OTAN versus terroristas E também com um pouco do auxílio dos russos E vai ser mais uma história de Estados Unidos versus Rússia Então nós chegamos em Derbeit Onde as forças aliadas russas nos ajudam a atacar uma fortaleza da NRF Começamos destruindo alguns caças Após isso uma nova mecânica nos é apresentada Que é o ASM A qual eu falei anteriormente Essa missão é praticamente aquelas missões da pegada do dia D Após destruirmos uma grande quantidade de caças Guts decide fazer um ataque arriscado A qual danifica muito o seu caça Bishop o ajuda a destruir alguns alvos terrestres Logo após isso nós atacamos o castelo Que foi convertido em uma fortaleza Destruímos tudo e libertamos Derbeit Mas entra o Markov, entra na área E lança um missão de cruzeiro em direção a base Nós nos destruímos e tratava de outra arma Trinity Na missão seguinte Nós estamos perto de uma outra base russa Que está sendo também atacada por rebeldes Essa missão também não acontece tantas coisas importantes assim para a história Mas temos um momento que eu acho bem maneiro Que lembra muito o que pode acontecer até nesse Combat 6 Onde nós temos que aterrissar os caças no meio do caos E temos que reabastecer na emergência E onde nós decolamos assim para enfrentar mais caças Que estão atacando alguns transportes que estão aterrissando na base E destruir outras forças terrestres Em seguida descobrimos que o primeiro ministro russo estava dentro de um iate A qual foi formado por forças da NRF Com a ajuda de aliados russos e americanos Nós atacamos as forças inimigas em uma sequência bem maneira até E o resgatamos Após concluirmos a missão Vemos o pessoal espionando o Markov E ele te diz que já o conhecia E que recebeu uma chamada de alguém Então saímos e vemos agora que estamos na Rússia Com nossa missão, a próxima missão sendo em ETA Bombardeiros Chegamos então a controlar de novo Razor One A mesma garota que pilotou o A-6030 em algumas missões atrás Descobrimos que a NRF tomou uma base russa de lançamento de mísseis balísticos nucleares Então é claro que, né? Esse Combat não é esse Combat Se não tiver uma parte onde nós temos que voar baixo em um canyon desviando de radares Essa missão vou admitir que eu achei até bem interessante Inclusive, essa foi a primeira vez que voamos com o Bombardeiro na série esse Combat Só tendo isso de novo no Infinity Usar o ASM nas bases enquanto joga uma porrada de bombas é uma maneira pra caramba Apesar que no Infinity isso faltará para se manter na pegada dos jogos principais Destruímos as bases, mas os caças MiG-31 rebeldes nos perseguem Porém são abatidos pela esquadrão Warwolf E ele te distrae problemas mecânicos e sai de vista Guts pergunta pra onde ele foi e como a suspeita Encontramos Razor e então um ICBM é lançado O Alcon está mirando os Estados Unidos E por algum motivo esse missão consegue manobra muito bem, hein? Voltamos à base, onde dessa vez somos instruídos a libertar Moscou Alcon foi tomada pelas forças rebeldes E que eles possuem mais três armas Trinity em seu arsenal E a missão agora será dividida em duas frentes Uma iremos jogar com o Shooter 1 e aliados russos e da OTAN para destruirmos as forças terrestres E a outra missão agora é a outra com o Bishop que irá nos ajudar a bater os caças que eles não conseguiram pegar Com o Shooter praticamente destruído tudo em nosso caminho Mas caças inimigos começam a nos atacar e somos forçados a voar baixo Isso se deve ao fato de uma força de radares estar entregando a localização dos nossos aliados Shooter então pede para que AWX Magic passe a localização dos radares Ao qual destruímos todos Após isso, um dos três últimos mísseis que carrega a Trinity explode na capital Aparentemente pegando todo mundo Nós então voltamos ao controle de Bishop Onde seis Tu-160 começam a lançar mísseis contra a cidade Com suspeita de uma delas estar carregando uma Trinity Nós destruímos os mísseis e os bombardeiros Mas ao invés de virem seis, apenas cinco aparecem Que Guts acaba anotando e comenta isso Bishop Tice para freio, ele percebe então que provavelmente um deles estava indo baixo Para despistar nossos radares E um deles é localizado sendo, quando logo em baixa altitude E sendo escoltado por Markov E ela carrega a segunda Trinity Destruímos o Ltu-160 e entramos em um combate aéreo contra Markov Agora nós saímos de curiosos No final da missão, o líder da NRF se ente Pedindo imunidade internacional em troca de um último míssel Carregando a Trinity Agora nós vemos uma cutscene Onde o líder da NRF está falando sobre a rendição em uma transmissão Mas Markov, acompanhado de dois soldados, atira nele e o mata Então ele comenta sobre o conflito da Bósnia Já que ele tinha visto a foto de Krista Isso foi um conflito que aconteceu nos anos 90 Onde eles acabaram, onde o pessoal da Rússia teve envolvimento E vemos um pouco mais sobre o passado de Markov Essa Krista que ele menciona era sua esposa falecida Então vemos uma cena em primeira pessoa de alguém interagindo com Markov E vemos um ataque da OTAN na cidade da Bósnia Provavelmente sendo a Operação Força Deliberada Krista foi morta no ataque Markov diz então que irá se vingar da OTAN e dos Estados Unidos Então é revelado que Illich é um dos melhores amigos de Markov E o promete o ajudar Vemos então no briefing que forças restantes da NRF irão atacar os Estados Unidos É claro, né? Se o jogo já estava tendo esse negócio de OTAN nos Estados Unidos Claro que a gente já tem que terminar só para os Estados Unidos, né? Já foi assim do Join Assault, né? E que Markov agora está usando sua última trinta Que provavelmente vai usar em algum lugar de lá Bishop se levanta e manda a frase mais white de todas A gol diz que Markov é bom, mas nós podemos o superar Escolhemos um caça e vamos em direção a Miami A Batalha de Miami é praticamente a mesa da primeira missão Mas com um discurso dessa vez do presidente dos Estados Unidos Para motivar a todos que o ataque pode ainda ser solucionado e resolvido Após algum tempo de estamos abatendo todo mundo Markov aparece com seu PAC-FA E sim, na época não sabíamos que o nome do caça seria SU-57 Já que estava na parte de prototipagem ainda E o máximo que chamavam ele era de T-50 Ou o que ele ia chamar provavelmente como SU-50 Ele atira em Bishop, mas Gantz se joga na frente dele Seu sistema de rejeção falha e Bishop acaba tendo que atirar em seu cockpit Fazendo o jetar Markov e Bishop acertam frente a frente E Markov bate em retirada O sinal de Gantz então acaba sumindo após ele jetar Nós continuamos a perseguição contra Markov Mas dessa vez Illich estava lá Ele então se usa como distração para que percamos Markov de vista Inclusive essa é a primeira vez na série esse combat Onde as condições climáticas atrapalham nossa pilotagem Já que vamos dentro do furacão Alex Abatemos Illich Provavelmente Markov agora estaria indo até Washington Com uma Trinity danificada por causa do seu último confronto Chegamos em Washington Onde desce algumas horas depois Onde a NRF está atacando a cidade Os caças inimigos começam a fazer ataques kamikaze contra os navios Destruímos todos os caças E os TU-160 vem para atacar a última linha de defesa da capital Abatemos todos Mas o último passa de raspão na ponte Markov então chega no campo de batalha Com uma música tocada e cantada em russa Chamada de Miss Krista Yoslav Começamos a enfrentar Markov E uma sessão totalmente scriptada Onde seu caça praticamente agora foi feito de Nokia Em comparação ao nosso que é o nosso malagatiche O dele é para aquele Nokia tijolão de antigamente Ah e além disso Todos os seus mísseis 4AM ou XMA Praticamente fazem curvas super impulsíveis Até mesmo para os dias de hoje da série C-Combat Depois de muita bala e seu caça feito de Nokia tijolão Ele se prepara para lançar um missão na Casa Branca Mas o abatemos Deixando o destino de Markov ambíguo Já que ele pode ter morrido Ou ter ejetado Dependendo de como você vê a cena dele sendo abatido Mas então vemos que ele conseguiu lançar a Trinity a tempo Nós a destruímos e pousamos em uma base civil Lá a Bishop se encontra com o Razor One Igual diz que o sinal de B Guts foi encontrado Então nós temos uma frase bem motivacional De que nós conseguimos superar o pesadelo Porque nós somos os melhores Blá 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 E o crédito tocou tocando um rap e acaba acontecendo Mas nós temos uma cena pós-crédito O soldi mostra Guts sendo resgatado E assim termina Ace Combat Assault Horizon O SFX ou a SFX tem uma história bem interessante para se contar Logo começando por seu designer Shoji Kawamori Kawamori ele é um mecha designer O qual trabalhou em alguns animes e jogos de mecha ou derivados Como o anime de Macross Ganda 00813 Tardust Memory Fazendo o GP01 e o GP02 Armored Core Da primeira geração até a quarta geração Entre outros A intenção da criação dele Seria de fazer um caça de quinta geração japonês Ao qual iria substituir o F2A Viper Zero Ele pode utilizar o sistema VTOL Similar ao R e ao F35 Além de que ele pode meio que mudar de forma Dependendo de sua velocidade Se você tiver numa baixa velocidade Ele vai ficar de um jeito E se você começar a acelerar muito Ele vai ficar de outro O caça realmente existe dentro do universo do Assault Horizon Mas e sim no universo expandido Onde nós acompanhamos a história dele na novel Ace Combat Icaro Sem Descai Onde acompanhamos Nagasei Que inclusive aparece em uma ceninha muito rápida no final do jogo E uma equipe de teste testando alguns rotótipos do caça Eu irei sim fazer um vídeo só sobre essa novel um pouco mais pra frente O Genin não possui armamentos excepcionais Possuindo apenas armamentos básicos que já vemos em outras caças E nem pode ser desbloqueado zerando a campanha No PS3 e no 360 ele era um caça de DLC Mas no PC assim como 98% de outras DLCs Ele já vem embutido no jogo E pode apenas ser jogado no modo de missão livre Inclusive existem algumas outras imagens de ideia De como seria o SFX antes da versão que vimos a partir do Assault O caça ele retornou em outros jogos que vieram logo em seguida Como no Infinity Sendo pilotado pela esquadrão Ridgebacks E no 7 como uma DLC Ele possui uma variante que apareceu pela primeira vez também na novel Icaro Sem Descai Mas logo em seguida como inimigo no Infinity Que é o Quox Aquele drone que aparece logo nas primeiras missões Cara, eu vou admitindo aqui na conclusão Assault Horizon não é um dos melhores jogos da série que eu mais zerei Sendo essa daqui que eu fui gravar o vídeo praticamente a terceira vez que eu zero o jogo E de lá pra cá eu noto que minha opinião praticamente não mudou nada O jogo é um jogo praticamente de ação Que me lembra muito um filme que eu viria no cinema Cheio de explosões, caças voando por aí e esse tipo de coisa Principalmente pelas cenas de explosão pra tudo que é lado Quando a gente usa o DFM mas cara Na real Isso não é esse combat É só mais um jogo de guerra qualquer Se a gente for pegar em sua essência E se combat sempre trouxe coisas mais exageradas Mas não de sentido de ação Só pegar por exemplo super caças Fortaleças voadoras Por mais que a briga de grupos rebeldes esteja presente E nós tenhamos uma leve super arma Apesar que não é uma grande coisa E também grupos rebeldes Algo que nós já vimos desde o Air Combat Ou até mesmo na Operation Catina Que é o modo arcade do 5 Só tem isso Não faz o jogo em si ser esse combat Que meu A gente tem a sessão de helicóptero lá Com a metralhadora Que é praticamente um jogo de tiro em terceira pessoa A parte do Spooky Também não é nada que você se meteria ao que viria esse combat Além que vamos lembrar que nessa época O pessoal estava nessa onda de querer se americanizar E olha o que deu Se você é da época Muita gente acabou se afastando das franquias que gostavam Seja o Devil May Cry Metal Gear Que acabou virando o hack and slash A galera das antigas não gostou Ou até mesmo o Ridge Racer Unbounded E também com esse combat O pessoal que era fã Acabou ficando muito desacreditado Com o que aconteceu Até mesmo o próprio Kono Você ia querer um Assault Horizon 2 Ou um novo jogo com DFM Nelo E bem Vamos ser bem honestos aqui Se tivesse um jogo sem o nome Ace Combat Mas aproveitando essas ideias Talvez eu jogaria Inclusive isso entra em um outro grande problema Eu andei notando que Quando você começa a mexer muito Em um jogo que já tem uma pegada bem consolidada Em sua gameplay E é algo que você já para pra pensar E você já vai pensar mais ou menos como que é E você começa a querer ficar dando essas mudadas O seu jogo vai acabar ganhando uma espécie de uma crise de identidade Só de pegar por exemplo Resident Evil Do 4 até o 6 Que praticamente viraram jogos de ação Largando toda a pegada do Survival Horror E tem outra também O jogo ele não é ruim Por mais que o DFM seja praticamente um negócio muito problemático E uma sequência isso pode até ser removida Dá pra ver que ele tem um carinho nele O pessoal realmente parou pra polir essas coisas E indiferente que muita gente acaba dizendo Não Ele não é o pior jogo com o nome de Ace Combat Já lançado Inclusive o que eu trago da Civils aqui Sendo esse título ainda se mantendo Pra Atvance de Game Boy Atvance Mas ele como eu vou repetir aqui de novo Tá muito longe de ser um Ace Combat verdadeiro Sendo que até o Guts próprio Zoa isso em uma das missões Que é um easter egg Que ele fala This Ace Combat Bro Que traduzindo seria tipo Isso não é Ace Combat Bro Que é lá na missão de Dubai Se você tiver um certo Voando contra um inimigo no DFM Ele voar dentro de um arco Ele vai zoar isso E eu ainda acho um milagre Que a Project Chasers conseguiu dar a volta por cima Só ver por exemplo Como eu falei anteriormente Com a Frank Ridge Racer O que aconteceu O multiplayer dele é bem divertido até Eu passei um bom tempo Jogando os modos de Capital Conquest E um pouco do Coop até o lançamento do Infinity Apesar que Quem usasse as peças de DLC Como o Bushan Turn Ou ficasse jogando no chão igual maluco Iria ter uma vantagem muito maior ainda Nas novidades inseridas A mais interessante imenso Foi os Bombardeiros Como jogar com o B1 ou B2 Mas eu sinto que podia ter uma variedade maior deles Como usar por exemplo O TU-160 Blackjack Ou o TU-95 Beer Para dar uma maior variedade Apesar que trazer isso para os jogos atuais Seria muito difícil Já que até o próprio jogo também zoa Que meu a gente está sem missil E aí se fosse acabar tendo Talvez seria com uma missão de escolta A gameplay de helicóptero Eu acho ela bem simples Mas ficaria mais ainda interessante para mim Se fosse um jogo focado só em combates de helicóptero Inclusive eles podiam ter posto mais uma variedade deles Mas né Como eu falei anteriormente Direitos de uso E um outro ponto negativo Para mim é logo O uso exagerado das DLCs Que foi o que infelizmente Também acabou afetando E muito o set Que na real Para que tanta DLC assim Ai mas nela As pessoas não tem mais tempo De jogar videogame Então as DLCs poupam esse tempo E ué Deixa a pessoa jogar com o tempo que ela tem Ué É muito melhor a gente ter um jogo Que você tem bastante coisa Para se desbloquear dentro dele Do que você ter um jogo Que só zero uma vez E você tem que pagar para ter o resto E não tem mais nada E eu ainda achei incrível Que o pessoal que joga Dificilmente reclama Sobre isso das DLCs Que no Bria A gente também não precisa ter Dessa tonelada toda também Mas aqueles que falam Normalmente costumam reclamar E reclamam com muita razão Eu botei no comentário Normalmente teria muita gente Que fala que o jogo é bom sim nelo Dá uma chance Dá uma chance Pode se ver que está acontecendo isso muito Com os jogos que o pessoal reclamava anteriormente Mas agora vão são costrados bons E é algo que eu vou comentar aqui Esse tipo de jogo É como o Garuda falou É muito melhor que ele ficar ali Naquele cantinho dele Se um dia a gente tiver um Assault Horizon 2 Ele não vai ser um Ace Combat E também se na época Você não jogou e não gostou Não precisa ficar sem pressionado A jogar ele de novo Para ver se mudou opinião Por causa de várias pessoas Meu, jogo o jogo Se você quiser Se você tiver afim Lá Quiser desmatar soldados Joga Se você quiser fingir que não existe Não joga A opinião é tua A gameplay é tua Eu estou trazendo aqui Como vocês sabem Que eu quero falar toda a série Esse Combat Então faça o que você quiser E é isso Meio que tudo isso Que eu queria falar Eu já falei anteriormente Como os casos das pinturas Também de DLC Que você só pode colocar no online Entre outros E agora eu vou ficando por aqui Encerrando esse vídeo Do Assault Horizon E eu vou deixar agora aqui Os avisos E umas considerações finais Para quem quiser ver Bora lá E para quem não quiser Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera Muito obrigado por ter assistido E lembre-se que eu tenho também As outras análises de jogos E esse Combat aí Anteriores E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo galera Fui-se Cara Faz tempo que eu não faço Um vídeo longo desses aqui Para o projeto O último maiorzão Que eu fiz aqui Foi o da Escombat 13 E olha Esse vídeo aqui Deu que falar Principalmente Pelo nível de polêmica Que é o jogo Bem Para quem ficou Logo lembrando Essa parte aqui Eu não faço roteiro Nem nada Eu vou comentando Soltinho mesmo Para comentar um pouco Sobre planos futuros E blá 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 E esse daqui Foi um dos Praticamente aí Tramos na reta final Das análises Dos vídeos De Ace Combat Infelizmente Logo logo Vai estar acabando Não sei se vai ser Esse ano Provavelmente não Mas até ano que vem Vai estar acabando Já os vídeos De análise Da série Ace Combat Faltando apenas agora Icarus in the Sky Northern Wings Mad Storm Assault Horizon Legacy E também Falar do 7 Mas é claro né Estamos aí chegando Com Ace Combat 8 Logo logo Com certeza Eu vou estar acompanhando Vou estar falando Sobre ele Também aqui no canal Não se preocupem E eu também gostaria De falar que Cara esse vídeo aqui Foi bem divertido Fazer Pegar muitas das coisas De antigamente Trazer muito também Dessa experiência Para vocês da época Que foi um negócio Que me veio na cabeça Pensando Poxa Eu vivi a época Com certeza Tem muita gente Que vai estar jogando Mais pra frente O assalto E deve ficar entendendo É porque o pessoal Não gosta dele E eu quis Deixar trazer esse contexto Que é um negócio Que eu acho bem bacana E dar aquele ponto de vista E dar uma sobrevivência Assim Se uma pessoa quiser Contar uma história Esse período Que a gente está agora É um período Que eu consigo até Falar um pouco melhor Porque foi mais ou menos Quando a comunidade Começou a ficar um pouco Mais ativa Tinha a galera Do Orkut Tinha também Já um pouco Dos outros cantos Também O pessoal gringo Também Se manifestando E essas coisas Não no nível Que a gente tem atualmente Claro Era um negócio Bem menor Mas pelo menos Pra vocês entenderem O que que estava acontecendo Agora Sobre os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo Aqui pro canal O próximo Que eu vou estar falando Aqui vai ser Se não vai ser Do jogo Não vou estar partindo Pro remake Do Scombat 2 Eu vou estar falando Aqui da novel Icarus in the Sky Que inclusive O pessoal da Skyward Publicou ela Em português brasileiro De novo Eu já estava lendo Um pouco dela Não terminei Mas eu vou trazer aqui Só que vai ser um vídeo Que eu não vou estar falando Dela inteira No caso A sinopse inteira Eu vou falar Só de uma parte Ou mais ou menos Do que é o mais importante Já que bem Tá em português E vale a pena Vocês darem uma lida E aí também Eu vou Tô considerando Abrir No caso Aquele clube Dos canais Pra vocês me darem Uma força aí também Que negócio Você assina o canal Por uma quantia Aí por mês E vocês vão ganhando Alguns benefícios Eu não tenho ideia Exatamente Do que eu vou fazer Nessa parte Do que vocês vão ganhar Eu tenho Algumas coisas Pensando aqui Mas depois Talvez eu faça um vídeo Dando os avisos E etc E agora bem Acho que alguma galera Deve ter ficado Preocupada De eita Nelo Você não vai ter Mais vídeo Então de assalto Do Jace Combat Depois você terminar tudo O que você vai fazer Cara Vai começar a refalar De novo Vai falar de outros jogos Já viu Bem Eu vou logo avisando Que eu tô planejando Tentar ver Se eu começo A explicar um pouco De outras coisas Também de Jace Combat Saindo só Dessa análise Que eu costumo fazer Eu vou vendo Também Eu tenho que fazer Outros vídeos Também Do zero Trazer vídeos de curiosidade E etc Eu não vou falar aqui Mas eu também Já tenho um plano Não vou dar spoiler Talvez até comece Um pouco Até antes da hora Viu Vocês só acabam sendo Talvez sendo Pegos de surpresa Já outro jogo de avião Eu vou logo Dando o aviso Que por hora Aqui eu percebi Que não deu Um feedback muito bom Quando eu joguei O vídeo do Tiny Combat Arena Vocês devem ter percebido Que eu acabei Jogando um vídeo Lá pro Cafofo do Nelo Pra galera assistir E aí eu queria Dar esse aviso Se vocês por hora Quiserem ver outros jogos Eu falar de outros jogos Javião Vão lá no Cafofo do Nelo Porque lá eu não falo Só de Ace Combat Eu falo de várias coisas Que eu curto No geral Sendo aqui maior O foco que vai acabar Ficando É de Ace Combat Em si Logo lembrando isso E é praticamente Só falando dos esquadrões Porque a ideia É de vocês ir procurando Por tema E vocês não ficarem Só no que o jogo mostra Por exemplo O 3 Teve aquele negócio As curiosidades dos aviões Que eu achei bem interessante Trazer depois E a linha do tempo E a linha do tempo Da UGSF Que é a que o pessoal Pouco fala O do 0 Tem a parte dos esquadrões Que meu Só de falar dos esquadrões É um negócio Que eu achei Que ia ficar muito comprido Num vídeo Ia ficar amassante Eu achei muito mais legal Tiver de eles Sem que ainda vai sim Ter a parte 2 Falando sobre o pessoal Da War With No Boundaries E o 5 Tinha o modo Do Operation Katina Que é o modo Que pouca gente falava E deu pra ser um vídeo Só dele mesmo Porque ele é meio Que um negócio a parte E aí Então O Assault Também vai acabar Tendo Sofrendo isso Já que nós temos A novel do Icarus Em The Sky Que eu vou acabar Falando separadamente E depois Talvez eu faça Mais os outros vídeos Só do Universo do Assault Porque o Universo Tem até umas coisas Interessantes Mas é isso aqui pessoal Essas aqui foram Os avisos finais Muito obrigado aí Ah inclusive Pra quem for assinar Sim eu vou estar Colocando o nome De vocês Nos vídeos Pelo apoio né Que eu Como vocês sabem Esse vídeo aqui É bem demoradinho Até pra fazer Que eu tenho que gravar Editar Pesquisar Blá 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 E o negócio aqui Às vezes vai demorando Um pouco pra sair Vocês tem que normalmente Sai de um em um mês Também tenho minha vida Também tenho cuidado As minhas coisas também E agora realmente Eu vou ficando por aqui Já falei pra caramba Espero que vocês tenham gostado Do vídeo mesmo E eu vou ficando por aqui Aproveitem para ver os restos Se você é novo Aqui no canal Temos vídeos lá Desde o Air Combat 22 Até aqui Do Ex Combat 7 Do Assault Horizon Inclusive O do 6 Pra quem estivesse perguntando Por que eu pulei o 6 É que eu não tenho 360 Eu zerei já Assim uma vez O jogo Se o pessoal Aí acompanha Esse Combat Fan Ele já chegou A comentar Que eu cheguei A jogar o 6 Na faculdade Mas eu joguei Ruchado E eu não quero Trazer a experiência Do jogo Praticamente só Na pesquisa Eu quero falar O que eu senti Mesmo Na parte física Blá 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 Então Uma review do 6 É um negócio Que vai ficar Muito mais Pra frente E era isso Que eu tinha Pra falar Espero que vocês Tenham realmente Gostado do vídeo Agora eu realmente Vou ficando por aqui Até a próxima Galera Fui